excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores pessoal que nos escuta através da São Bento FM, Espírito Santo FM, internautas blog Jardim do Agreste tv SBUNA tv diário, professores aqui presentes a gente vem em uma luta vocês vêm em uma luta faz uns dois meses solicitando o projeto nessa casa e a gente também solicitando ao prefeito quando foi na segunda-feira de meu dia enviaram essa casa o projeto a gente cobrando os 33% que é o direito que o professor tem e eu não pude colocar em pauta um projeto sem ver nem o que tem lá eu não vou prejudicar o professor tinha vereador aqui insistindo para colocar em pauta não foi o vereador Bruno tinha vereadores outros insistindo para ter colocado em pauta o vereador Bruno só fez pedir eu disse que não ia colocar hoje primeiro a gente tem que analisar o projeto nós não podemos destruir a carreira dos professores de São Bento do UNA nós tínhamos aqui uma proposta feita ao sindicato que eu escutei ele fazendo um levantamento de 46 milhões de Fundeb a previsão do Fundeb hoje é 54 milhões eu não estou entendendo porque é um reajuste de menos do que 10% na carreira do professor querem jogar o PCC do professor no ralo e eu vou contar com essa casa para não deixar isso acontecer preciso contar com o apoio dos vereadores para não deixar isso acontecer estamos indo sexta-feira marquei como jurídico da casa para não debruçar-me em cima do projeto e ver o que é melhor para o professor que a proposta do prefeito é a pior que já existe para o PCC do professor vamos ficar informados sindicato e câmara de vereadores do que vai acontecer vou colocar o projeto em pauta na próxima quarta-feira depois que ele estiver em pauta vai para as comissões vamos fazer as emendas que forem necessárias se reunir fazemos as emendas que forem necessárias e contar com o apoio dessa casa para não prejudicar o professor que depois que prejudicar não tem volta tem pessoas aí fazendo contas jurídico de prefeitura que fizeram essa conta de 46 milhões mandaram agora com a conta com 54 a previsão 54 milhões menor então ninguém entende essas contas que estão fazendo estão colocando tudo que é dos 30% para descontar do professor e não existe a gente tem que fazer o melhor para o professor de São Beto do UNA eu lembro que no PCC de vocês a gente se debruçou e fez o melhor então não vamos rasgar agora depois de 12 anos ou 10 anos rasgar o PCC dos professores não é justo e eu preciso vereador Pachequinho Júnior do Sindicato Rinaldo o professor precisa do apoio de vocês é uma vida que eles têm que pode ser acabada agora pode ser destruída agora então vamos juntos analisar fazer o melhor para o professor eu acredito que essa casa aqui não vai querer o mal de nenhum de vocês que aqui no 2020 só se falava em professor era professor era bom professor agora parece que mudou a conversa 2020 2021 Fundeb de 34 milhões foi dado um reajuste do PCC de 12% em 2012 foi dado um reajuste do PCC de 22% e agora com tanto dinheiro do Fundeb diminuir para 7% é de não se entender é de não se entender é uma vergonha então vamos vamos sexta-feira vamos sexta-feira se reunir vamos nos reunir vamos nos reunir vamos nos reunir sexta-feira para fazer o melhor para fazer o melhor só que aqui nessa casa não foi votado nada aqui nessa casa para prejudicar o professor nem ano passado nem ano atrasado eu quero que algum vereador aqui mostre ou um professor mostre alguma votação nessa casa que prejudicou o professor algum projeto alguma votação que prejudicou o professor nessa casa 2019 18 16 14 teve alguma votação que prejudicou o professor aqui então não vamos prejudicar o professor agora não vamos acabar a carreira do professor aqui se falava muito que os vereadores da situação estavam prejudicando o professor aqui não se votou nada para se prejudicar o professor só tinha o beabá e a conversa vai ter uma live aí eu estou vendo aqui anunciando uma live que tem pessoas que tem conversa bonita que é para passar outra informação para a população então tem que se ter cuidado que na eleição se passaram isso passaram as informações erróneas para a população vamos fazer uma live vamos fazer as contas para quando a live estiver sendo feita a gente mostrar o contrário negócio de conversa bonita já passou vamos ficar juntos vereadores e fazer o melhor professor muito obrigado e até a próxima quarta-feira presidente uma questão de